Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Olha só essa bancada, né? E para completar essa bancada, rapaziada, chegou aqui mais uma ferramenta top de linha. Acabou de chegar aqui, tá? 10 e 11 da noite. Eu sou um cara muito agulhado, ainda mais quando chega a ferramenta nova assim, rapaziada. O cara fica... Pô, pô da pele. Se liga só. Olha só o nome aqui, ó. Rigol. Rigol, Rigol, Rigol. A galera já deve saber aí. DS1104, rapaziada. Já sabe o que é, né? Quem é que já sabe aí? Quem é que já sabe aí? Com certeza, né? A galera que já está pesquisando aí sobre a máquina já deve saber já qual é esse brinquedinho aqui, rapaziada. Vamos abrir aqui. Abrir a bichona. Abrir a bichona aqui. Era o que estava faltando para a minha bancada, tá? Minha bancada já está praticamente toda completa. Só faltam algumas boxes aí. Tá? Mas de ferramenta mesmo. Essenciais, né? Nós já temos. Temos aqui a... Ricari, tá? Fonte. Temos ferro de solda Sugon. Pô, microscópio aí, top. Temos aí a Sugon, estação de ar. Temos aí também, nossa, tira-bolha, né? E laminadura. Também trabalhamos com troca de vidro, rapaziada. Não é só placa, não. Aqui a gente faz tudo. Pois bem, bora lá. Caramba. Olha só, rapaziada. Olha só a ferramenta top. Ferramenta top. Ferramenta top pra cacete, moleque. Até, louca, cara, não tô... Véi, tô nem conseguindo aqui. Caraca, a emoção... A emoção é grande, rapaziada. A emoção é grande quando você tá adquirindo aí uma... Uma ferramenta, cara. Sabe? Eu vim aí, acho que já uns dois... Três, dois anos aí. Já vim pensando em comprar essa bichona. O negócio era um dinheiro que tava difícil, rapaziada. Ferramenta aqui um pouco salgada. Olha só a beleza. Olha só o brinquedinho top. Brinquedinho top, rapaziada. Olha só. Mano do céu. Mano do céu. É coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. O siloscópio, rapaziada. O siloscópio aí de 100. 100 giga réis, 100 mega réis, eu acho. Tá? 4 canais. 4 canais. Tá? Vai aí nos ajudar bastante em reparos de placas. Tá? Em análises. Ok? Hoje em dia, rapaziada. É praticamente obrigatório você ter uma dessa aqui. Cara, se você não tem, vai guardando um dinheirinho, compra no cartão parcelado. Tá? Que você vai precisar. Vai precisar de uma dessa. Infelizmente, cara. A tecnologia vai aumentando. Os aparelhos vão ficando cada vez mais complicados. Coisa mesmo de louco, cara. E você vai precisar de uma bichona dessa. Tá? É, cara. Eu tenho que ver onde é que eu vou colocar essa máquina. Sério mesmo, cara. Te liga só. Boa. Mais uma conquista. Graças a Deus. Mais uma conquista aí, meu Deus. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Rapaziada, pra comprar cada ferramenta dessa. Sério mesmo, cara. Cada ferramenta aí é uma conquista. Tá? O cara vai economizando. Tá? O cara vai deixando de comprar algumas coisas pra gente poder comprar nossas ferramentas de trabalho, rapaziada. Só a gente aí sabe aí como é. Sério mesmo, cara. Às vezes o cara fica, sei lá, pensando pelas madrugadas, né? Tentando bolar alguma ideia. O cara trabalha tarde da noite até tarde. Faz... Monta aparelho. Faz um monte de coisa aí pro cara poder conseguir o dinheiro bacanhar e comprar uma ferramenta boa. Tá? De altíssima qualidade. Olha, você que não tem... Não tem uma máquina boa. Cara, não desiste não, velho. Eu passei... Eu passei... Tá? Eu passei... Sete anos usando uma dessa. Eu passei, acho, sete anos, rapaziada. Sete anos. Sete. E esse ano agora, nesse ano de 2022, eu consegui uma Sugon aí top. Tá? Essa aqui é a top. Top, top, top. Os mais top aí do mundo usam ela, tá? O Carlos Criceno. O Edgar, repare, usa ela. Tá? Os caras top. Mas foi com muita luta. Foi com muito suor. Tá? E nós vamos estar aqui fazendo vídeos aí pra galera aí sobre a máquina, tá? Fazendo os reparos aí, utilizando ela. Ok? E é isso aí, rapaziada. Sucesso pra todos nós. Tá? E espero aí que cada um de vocês aí consiga, sabe? Consiga alcançar aí os sonhos de vocês. Ok? Sério mesmo. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Tá? E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aí sobre a máquina top. Tá? E essa aqui, pra quem já viu nos outros vídeos, né? É a minha assistência, rapaziada. É a minha assistência aí. Ok? Assistência top de linha. Tá? Estamos aí a cada dia mais, né? Melhorando aí nossa bancada. E é isso aí, rapaziada. Valeu a todos que assistiram esse vídeo, tá? Um vídeo também de motivação. Você que tem um sonho de adquirir uma máquina boa. Rapaziada. Não esquente não. Que um dia vai se realizar. Ok? E é isso aí, rapaziada. Vou aqui terminar de montar a bichona, tá? O vídeo vai ficar por aqui. Vou montar a bichona. E, cara, só esperar aí pros vídeos rolarem aí, beleza? Valeu e até a próxima!